Olá, meu irmão! Hoje, dia 13 de fevereiro, segunda-feira, vamos iniciar mais um dia, vamos iniciar mais uma semana e que seja uma semana de muita bênção, de muita graça. Já comece a tua semana com o espírito de vencedor, já comece a tua semana cheio de coragem, cheio de ânimo. Senhor, não quero começar a minha semana ali desanimado, reclamando. Não! Se encha do Espírito Santo de Deus e que você possa aí já determinar coisas boas na sua semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, derrame sobre nós a vossa bênção para que o nosso dia seja cheio de graças. Amém. O Evangelho de hoje diz São Marcos, capítulo 8, versículos de 11 a 13. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus e, para pôr-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse, Por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos aí diante desses conflitos. Quando a pessoa não tem fé, ela necessita de sinal. E preste bem atenção nisso. Os fariseus não tinham fé em Jesus. Para os fariseus, Jesus era um revolucionário. Para os fariseus, Jesus estava fazendo tudo aquilo pelo poder do demônio, nem pelo poder de Deus. Entende? Então, ali, eles não tinham fé. Não tinham fé. Não acreditavam em uma palavra, em uma só palavra que Jesus falava. Não acreditavam ali nem naquilo que era realizado. Né? Então, quando não se tem fé, precisa de sinal. E aí eu quero que você tome essa palavra para você no dia de hoje. Porque nós temos esse costume de, às vezes, ficar pedindo sinais. E eu preciso de um sinal de que Deus está fazendo algo. Eu preciso de um sinal de que Deus está me atendendo na minha necessidade. Eu preciso de um sinal que Deus vai me curar. Eu preciso de um sinal que Deus vai abençoar esse, né? Esse meu negócio. Então, eu preciso sempre do sinal. E o que é o sinal? O sinal é uma garantia. Aí já está apresentando uma fragilidade nossa. Como é difícil, como é difícil, né? Ali não termos as garantias da vida. Como é difícil não saber se aquilo vai ou não dar certo. Então, vamos pensar. O agricultor, ele joga a semente da terra, mas ele não tem a garantia de que vai chover o suficiente. Ou de que vai fazer só o suficiente, né? Ele tem a garantia daquilo que ele pode fazer. Daquilo que ele controla. Então, a pessoa que vai abrir um negócio, ele não tem a garantia se vai dar certo ou não. A pessoa que se casa não tem a garantia. Não se tem. E algumas pessoas, por não ter a garantia, o que faz? Estaciona. Ela fica... Ela empaca. Ah, mas eu já atendi pessoas. Mas, eu não sei se eu devo casar. É que eu não sei se vai dar certo. Meu irmão, a gente não sabe mesmo. E eu não tenho como saber. O que me faz eu dar o passo é eu acreditar. É eu ter fé. Entende? Quando eu tenho fé, eu acredito. Vou jogar a semente na terra e eu acredito que vai chover. E aí, isso me faz ali acreditar. Ah, mas tem vezes que não chove. Tem vezes que não chove. E aí, eu vou entender que, na vida, nem tudo vai sair do jeito que eu quero. Que eu vou ter que aprender a ganhar e eu vou ter que aprender a perder. Entende? Na vida é assim. Então, às vezes, eu já vi pessoas que falam, Nossa, padre, se Deus me desse um sinal, que ele está ali fazendo algo, eu ia acreditar. Eu falo, meu irmão, você precisa acreditar para ter o sinal. É quando você tem fé que você vê o sinal, a ação de Deus. Quando você não tem fé, você não vê a ação de Deus. Entende o movimento? Quantas pessoas ali dentro do hospital, na hora que passa a acreditar, um pouquinho. Eu lembro de uma pessoa, mas ela chorava tanto. Porque ela, ela acreditou um pouquinho. E ela recebeu um milagre tão grande. E ela foi na minha sala, mas ela chorava. Porque ela não merecia aquele milagre. Porque ela não tinha sido uma pessoa boa na vida. E eu falei, meu irmão, se Deus fez, é porque Ele acredita que você merece. Então, se você não foi uma pessoa boa, agora é a hora de você ser. É a segunda chance que você estava precisando. Não desperdice esta segunda chance. Não desperdice. Então, eu preciso acreditar em milagres para ver o milagre. Eu preciso acreditar na graça para receber a graça. Eu preciso acreditar na benção para receber a benção. Se eu ficar ali pedindo sinal, sinal, sinal. E o sinal é uma prova, né? De que aquilo vai dar certo. De que aquela graça vai acontecer. Não. Nós precisamos ter fé. Fé é acreditar naquilo que eu ainda não tenho. E eu acredito, mesmo não tendo. E eu passo em muitos quartos que ali é o paciente. Eu pergunto, como que você está? Padre, eu estou curado em nome de Jesus. E eu acabei de ver o prontuário. E no prontuário, tá. Ele está em tratamento de cura. Mas ele não está curado. Mas ele já acredita na cura. Entende? Ele já toma a posse. E quando ele faz esse movimento, ele luta de uma forma muito diferente. Muito mais disposta. Muito mais confiante. Muito mais alegre. Muito mais proativa. Quando ele não está assim. Quando ele não consegue ver. Tudo ele acha que não vai dar certo. Tudo ele acha que vai ser o pior. Ele está no negativo. Sempre. Mude. Mude dentro de você. Seja uma pessoa de fé. Porque se você for um homem de fé. Uma mulher de fé. Você não vai precisar de sinal nenhum. Você não vai precisar de sinal nenhum. E você vai ver muitas graças acontecer na sua vida. Senhor nosso Deus. Através dessa palavra. Que eu possa mudar o meu comportamento. De não mais precisar de sinal de prova. Porque eu creio. Eu creio no teu poder. Eu creio no teu amor. E eu sei. Que o Senhor cuida de mim. Em todos os momentos. Por isso nós rezamos. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.